E nesse vídeo pessoal vou te mostrar como que ativa a tela de 90 Hz no teu smartphone Redmi 10 da Xiaomi. Estou com ele aqui em mãos, olha só, Redmi 10 e ele tem uma taxa de atualização de 90 Hz que você pode estar ativando na configuração em tela. Quer descobrir como que ativa? Vem comigo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e bora para o vídeo. Então pessoal, para você ativar a tela de 90 Hz aqui no seu smartphone Redmi 10 da Xiaomi é bem fácil, basta seguir esse passo a passo nas configurações. Depois você vai clicar aqui na opção de tela do teu Redmi 10 e aqui você vai rolar um pouquinho para baixo e vai ter esse número aqui, olha só, taxa de atualização. Você vai clicar aqui e vai ativar essa opção de 90 Hz e pronto, aí no caso essa opção, no caso a taxa de atualização de 90 Hz aqui do seu Redmi 9 já vai estar ativada e ela é essencial para quem gosta de jogar aí no smartphone, né? Seja qual for o jogo que vai necessitar dessa taxa de atualização bem mais alta que o padrão que é de 60, beleza? Então pessoal, esse aqui foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de como ativar a tela de 90 Hz aqui do Redmi 10 da Xiaomi, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima pessoal, valeu!